Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 18 de 11 de 2019 e estou gravando por volta de 10h30 da noite. Como vocês viram, a notícia quentíssima acabou de sair de que Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu voltar atrás na sua decisão autoritária de ter acesso aos dados de 600 mil pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil. Uma grande polêmica se deu antes da sexta-feira, véspera de feriado, quando Dias Toffoli decidiu ter acesso a 600 mil nomes que do antigo COAF, ele queria o relatório dos últimos três anos do COAF e também da atual Unidade de Inteligência Financeira. Tudo isso para poder ter acesso a alguns dados. O Dias Toffoli foi muito pressionado depois disso, inclusive chegaram a pedir, a suscitar a possibilidade de uma prisão do Dias Toffoli por abuso de autoridade. Vamos lembrar muito bem que há pouco tempo os políticos, principalmente o Senado, ressuscitou uma lei de abuso de autoridade que visava colocar freios no judiciário. Às vezes falta combinar um pouquinho com os russos. Nesse caso, o próprio Dias Toffoli sofreu um pedido de impeachment por conta dessa ação. O pedido de impeachment foi protocolado pelo Instituto Nacional de Advocacia, o INAD, que apresentou à OAB o pedido de impeachment do Toffoli por conta desse abuso de autoridade e ter acesso a esses 600 nomes. A matéria do Terça Livre aponta o seguinte. O resultado da manifestação histórica que ocorreu no Brasil neste domingo, dia 17, já começou a aparecer. O Instituto Nacional de Advocacia, INAD, apresentou à OAB um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, por abuso de autoridade. A iniciativa ocorreu após o pedido de acesso aos relatórios sigilosos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O protocolado nesta segunda-feira, dia 18, o documento ainda ressalta que é vedada às cortes superiores a análise de provas. E mesmo que fosse lícita a decisão genérica e abstrata de quebra de sigilo bancário e financeiro, esta decisão não teria razão por estar o STF limitado à análise de questões do direito, ante a vedação de análise de provas em sede de recurso extraordinário. O documento foi assinado pelo presidente do INAD, Rodrigo Salgado, e pelo diretor jurídico Pierre Lourenço. Então, logo após esse pedido de impeachment do Toffoli, aconteceu esse reveste. Agora à noite, o Toffoli decidiu voltar atrás, e não só voltou atrás, como ele também afirmou que em nenhum momento o STF teve acesso à chave que pudesse verificar os dados dessas 600 mil pessoas. Na decisão, ele afirma o seguinte, abre aspas para o Dias Toffoli, ressalto que esta corte não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência. Escreveu o presidente do Senado na nova decisão anunciada na noite de segunda-feira. O que nós vimos acontecer aí, debaixo dos nossos olhos, na frente dos nossos olhos? O Dias Toffoli quase foi pelo ralo pela própria lei de abuso de autoridade que eles criaram aí para poder, supostamente, frear a Lava Jato. No meio disso tudo, meus amigos, vamos lembrar que temos uma grande manifestação popular que ocorreu ontem e que essa manifestação era para derrubar o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes possui muita influência em Brasília e, rapidamente, a UAB, que não está nem um pouquinho interessada em brigar com o Supremo Tribunal Federal nesse exato momento, topou apresentar um pedido de impeachment contra o Dias Toffoli. No mesmo dia ele volta atrás e o Gilmar Mendes está com uma possibilidade enorme, fragilizado e dizem que até mesmo ele poderia ter insuflado esse pedido de impeachment do Toffoli. O que importa é a análise do fato. O Dias Toffoli foi completamente arbitrário, como já é do seu feitinho. Vamos lembrar aí do próprio inquérito das fake news que ainda está aberto com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E o Toffoli, ele quer, de alguma forma, ele ia tomar uma atitude que é criminosa. Então tem essa lei de abuso de poder. A coisa não é essa bagunça que parece que é. O PGR, Augusto Aras, entrou com um mandato contra essa decisão do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, na sexta-feira, ele ignora o PGR e dobra a aposta. Vamos lembrar aqui da cronologia do fato. Ele pediu, inclusive, os nomes do Ministério Público que estariam ali, que tiveram esse acesso. Agora ele volta atrás. Inclusive, ele afirmou, não sei qual foi a reunião de bastidores, como está isso entre a PGR e o STF, mas ele chegou a afirmar o seguinte. A matéria da Cruz do Ea Ponto. O ministro afirmou que voltou atrás, abre aspas, diante das informações satisfatórias prestadas pela Unidade de Inteligência Financeira. A Unidade de Inteligência Financeira estava sendo cobrada desde sexta-feira, para dar alguns dados para o Toffoli. E eles tinham, inclusive, fornecido o relatório completo. Ficou um disse-me-disse que o Toffoli teria ou não recebido. O que sabemos, nesse exato momento, é que o STF não teve o acesso. Não viraram a chavinha. Tinha uma chavinha, não uma chavinha, um código de acesso, para ele poder abrir esses arquivos. Não foi feito, mas estava no ar. O Toffoli disse que não tinha recebido. Já a Unidade de Inteligência Financeira disse que tinha mandado para o Toffoli, eles não tinham verificado ainda. Ficou nessa briga toda. O fato é que houve, sim, alguma pressão de bastidores e um recuo importantíssimo do Dias Toffoli. E esse recuo do Dias Toffoli, num momento como esse, mostra que nós temos que avançar ainda mais. Vocês viram aí? Nem pedimos impeachment do Toffoli. A pauta única era do Gilmar Mendes, contra o Gilmar Mendes. Mas a pressão já é tão grande que chegou a se dizer nessa tarde que o próprio Alcolumple poderia entregar a cabeça do Toffoli para poder sair das pressões do Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes, de fato, é o maior câncer ali dentro do STF. Ele é o ser mais que tem uma influência muito grande, principalmente dentro do Senado, principalmente no meio político de Brasília. Então é fundamental que nós não retrocedamos nesse exato momento. O deputado Douglas Garcia, deputado estadual do PSL, atualmente do PSL, mas vai sair do PSL para o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, ele, inclusive, esteve comigo ontem na manifestação, veio para o Rio só para participar da manifestação e depois voltou para Brasília, também participou na Paulista. Ele vai protocolar, informou hoje que vai protocolar um pedido de impeachment também no Senado. Então, se é por falta de pedido de impeachment, esse não é mais o problema. Já existem 16 pedidos de impeachment. Vale ressaltar, inclusive, tem um vídeo hoje que eu coloquei aqui no canal do Fernando Mello, uma análise sensacional, bem explicadinha sobre os próximos fatos, sobre o regimento, sobre a lei, como o Davi Alcolumbre está tentando manipular o regimento da casa para ir postergando a colocada disso na análise, na mesa, diretora. Então, assistam esse vídeo também, vou deixar aqui no card. Mas o Dias Toffoli, o Gilmar Mello, o Gilmar Mello, tem 16 pedidos de impeachment, agora vai ter mais um. E, naquele vídeo, ele fala que qualquer um, está na lei, a lei de 1950, qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e contra o PGR. Está lá, é fato. Agora, o que a gente tem que entender, meus amigos, que agora a estratégia é o seguinte, não é a quantidade de pedidos. Eu vou fazer um pedido, fulano de tal vai fazer um pedido, e chega lá, tem 100 pedidos de impeachment para o Mello de Cháfego. Inclusive, na época da Dilma, ela também é... A Dilma era igual o Gilmar Mello, tinha um monte de pedidos de impeachment lá. O mais importante, nesse momento, é o pedido que está melhor fundamentado. e tem já um pedido do Carvalhosa, que os juristas apontam, que é o pedido de impeachment que está melhor fundamentado, já está muito bem fundamentado. Então, vamos pegar o negócio que já está feito. Dos 16, se é por falta de opção, ok, coloque para a mesa analisar. Que rejeite ou que aprove. O que está em detalhe aqui, como foi explicado hoje, é que, quando a mesa aprova, isso é feito, a abertura da comissão para ser analisado o impeachment, é feito imediatamente. É feito imediatamente. Então, é automático. E por isso que o Davi Alcolumbre não quer dar para a mesa analisar. Então, o problema todo é esse, nesse exato momento. É as artimanhas regimentais. Querem fazer mais pedidos de impeachment? Parabéns ao Douglas Garcia, do Movimento Conservador, que está protocolando mais um, que venha também com um bom embasamento. E isso só dá mais motivo para que a gente colocasse isso em análise. O Davi Alcolumbre tem que desengavetar isso, mas nem engavetar. Como foi explicado hoje, ele não engaveta. Ele muda a ordem da coisa e vai lá para o final da fila. Então, hoje foi um grande dia. Esse recuo do Dias Toffoli mostra que eles não são tão poderosos quanto parece. Há uma pressão popular muito grande, há um monitoramento da sociedade e, assim como o Toffoli, o Gilmar também não é impenetrável. E a gente vai sim. O Gilmar é um dos mais poderosos ali, devido aos rabos presos, como dizem na gíria popular. Mas não é o suficiente para poder ir contra a lei e ele vai cair de um jeito ou de outro. ou vai ser por impeachment. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que ele vai renunciar antes. Porque quando ele renuncia, pessoal, caso a mesa instaure o processo de impeachment contra o Gilmar Mendes, vão ter que abrir todas as contas do Gilmar Mendes. Ele vai ter que depor. Enfim, o que as pessoas queriam lá atrás com a CPI da Lava Toga, mas muita gente desinformada não sabia como funciona uma CPI. Esses caras não iam depor a CPI. Então, o que o cara da Lava Toga imaginava causar, isso tudo vai acontecer com o pedido de impeachment. Porém, se o Gilmar Mendes renunciar e pedir a sua aposentadoria, ele fica imune. Ele sai ileso. Por um lado, é bom que ele sai. Abre espaço. Mas ele sai ileso porque a aposentadoria, o impeachment, a investigação só pode ocorrer enquanto a pessoa tem o cargo. Quando ele sai, já era. Aí vai para uma outra instância essa possível investigação contra o Gilmar Mendes. Então, é o que ele faria para poder evitar o escargo. Então, a estratégia provavelmente seria essa. De fato, estaríamos livres o Gilmar Mendes que é o mais importante nesse momento, assim como nos livrarmos também de Dias Toffoli e tantos outros que vão passar ainda um bom tempo nesse Supremo Tribunal Federal. E quanto mais gente conseguirmos tirar do Supremo, mais gente o Bolsonaro vai colocar lá. O Bolsonaro naturalmente vai colocar dois ministros, tem a chance de colocar três ou quatro no final das contas só no seu primeiro mandato. Tá bom? Era essa notícia que eu tinha para trazer para vocês hoje aí, 18 do 11, 10 horas da noite. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau.